E aí, Feras! Mais um vídeo aqui pro canal, ó, a gente tá saindo aqui do sítio, estamos indo pra minha sogra, ela é lá em Sequeira Campos e a gente vai no aniversário, na verdade, num sítio, vou mostrar tudo pra vocês no nosso dia de hoje o Heitor tá ali atrás na cadeirinha, tem que arrumar o cinto dele e... é isso, Feras, ó, o Rick tá na boleia, a gente tá indo agora, são, que horas são? Meio dia e um agora, a gente vai chegar mais ou menos uma hora da tarde lá Feras, eu tinha comentado com vocês que o Rick tinha passado no teste de carro em moto, só que eu não tinha chegado a carteira dele e essa semana chegou, graças a Deus e é isso, a gente tá emprestado o carro do meu irmão, esse carro não é nosso, tá? A gente emprestou dele pra gente poder ir Música 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 Ai, que coisa mais linda, o balão dele, é o balão do Homem-Aranha Música 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 Não tá aparecendo não, não é? Tá. Acordei. Como tá sexta? É nove. Nove é seis. Nove é seis. Vai matar agora, time. Vai, vai matar. Animação total. A torcida da... Eu acho que eu sou a única animada, né? É, zero. Um a zero. Um a zero. Dois a zero. Vem com pouco, peraí. Não, deixa eu pegar. Ele vai embora, ele vai embora. Vamos lá, eu vou pegar. Entra no campo rico, menino. Entra no campo, você é nosso. O cara embora, ele tava comendo. Ai, que lindo o seu bolo. O que ele tava comendo? Acho que é carinho. Pronto, pra todo mundo ter o rito. Tá. Tá. Tronto, pra todo mundo ter o rito. Não, tem um minutinho. Deixa eu pegar pra cá. Pra eu ver. Fala aí. É todo mundo. A manhã já chega. Fala aí. Que bom, bonito. É desse que você queria? É. Fala. Vai. Três. Três. Calma. Dois. Peraí, peraí. Ainda não. Três. Três. Dois. Um, 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 um é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, vai di no recorrer ivenso e nós enxerotamos Descerá! 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 Ardê, te ver! Descerá! 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 Né! Como é que você acha? Vem aqui, irmão! É alegre! Parece aí, hein? É alegre! Parece aí, ó! A gente está indo embora agora Na verdade não embora, estamos indo para a casa da minha sogra A gente vai passar lá E o Rick vai para a reunião de conselho Que tem ali na central de Siqueira E eu vou ficar em casa com o Heitor E eu nem trouxe roupa O Rick também nem trouxe roupa Ele vai tentar ver se um terno do pai dele vai servir nele Eu nem trouxe roupa Eu trouxe duas roupas só Uma para hoje, uma para amanhã E meu pijama Mas é isso, feras Estava muito gostoso ali no sítio Eu não filmei muito o sítio lá, porque tinha muita gente E eu não sei se as pessoas gostam de ser filmado ou não Eu filmei, mas é só o aniversário mesmo Mas é uma delícia Você está saindo já do seu banho? Desistiu já? Não quer mais? Não põe a mão aí, é sujo Vamos lá pegar a toalha Não falta o pelo Não ir no olho, tá? Cadê teu carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Olha o carro aqui Ai, que gostoso Vamos ligar o chuveiro para a gente aguar Um Sete 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 Fala, então, sete 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 Fala, upia Upia Fala, upia Pronto? O que? Tem que secar o cabelo Ai, que lindo que ele ficou Ah, ficou muito lindo Agora está brincando O ladrão O negócio ficou caleão Você viu que chique? Não, aqui não tem Esse negócio Ele vai dar o buquê da noiva Quem? Bolo do alivi Ai, que delícia o bolo Ó, sujou até pão de prato branquinho, Ri Nossa, bem Feitou? Vai dormir com a tia, dedê? Tia Ó, tem chocolate É, nesse caba tem um esticador Olha que delícia Pega o garfinho Negra Negra maluca Negra Agora a gente está indo lá filmar a casa da avó Que ela está reformando Essa casa aí, ó Ela vai tirar toda essa parte da frente de madeira E lá dentro era assoalho, não era piso Ela tirou já, agora é piso Deixa eu mostrar para vocês como está lá dentro Ali vai ficar a lavanderia mesmo Ó Ali vai ser a lavanderia, naquele cantinho Aqui vai tirar tudo Vai tirar toda essa parte que vai virar tipo uma área, sabe? Só que menor Aqui vai ficar a cozinha Aqui vai ficar o balcãozinho Daí ela já comprou essa daqui E o fogão Esse daqui Da mesma cor da geladeira Tipo cinza E ó Aqui era madeira, assoalho E ficou piso Ela limpou o forro Daí eles vão pintar a casa todinha De uma cor E o banheiro Ficou a coisa mais linda do mundo Eu queria mostrar para vocês como que estava a luz Olha que lindo que está o banheiro Esse aqui é o banheiro dela E ficou bem bonito, ó Esse negocinho aqui de colocar a toalha Ele é bem firme, é de vidro Não é bem vidro É um material bem forte E eu achei muito legal Porque ele é bem firme Normalmente a gente compra aqueles baratinhos A gente vai colocar a toalha No negócio que é Com a toalha Dei aqui também tem o uso de pôr a toalhinha de rosto De pôr o papel higiênico Ela colocou esse box transparente Olha que lindo que ficou com o box Ficou perfeito E Ali ficou o negócio de colocar shampoo O sabonete Que é tudo no mesmo joguinho Daí ele vai colocar janela Que está sem janela ainda E eles colocaram hoje o box Que lindo o box A vó do Rick está lá nos Estados Unidos Ela vai vir embora dia 10 de novembro Vai fazer um ano que ela está lá já Daí eles estão reformando a casa Para quando eles vêm estar tudo bem arrumadinho Mas eu achei lindo o banheiro É a coisa mais linda do mundo Se você visse como estava antes A vó vai amar o banheiro dela Ficou até maior parece Daí aqui vai ser o quarto de visita Que daí só falta pintar Eles vão pintar toda a casa aqui por dentro Já compraram a tinta A tinta bem boa Ah, eles trocaram essa porta Que era uma porta bem ruim mesmo Daí aqui em cima estava desse jeito mesmo A janela também É essa mesmo E eles colocaram essa cerâmica Que era de assoalho, né? Que eu já tinha falado Falei umas três vezes Que era de assoalho E aqui era tipo um muro bem horrível Muito feio Eles colocaram tipo esse portão gradinha Portão de grade? O que falou? Não sei Aí eles faltam arrumar ali, ó Tá vendo? Aqui está o negócio de luz Que não pode tirar dali Aí nessas pedrinhas aqui, ó Ela vai plantar, acho que uma arvorinha Fica bem bonito Ó, eles colocaram uma cerâmica aqui também Que não tinha Bem bonito E é isso, Feras É aqui que eu morava quando eu casei Quando eu casei eu morava nesse terreno Que eu vou mostrar pra vocês a casa que eu morava Tá lá no final Quando eu casei eu morei naquela casinha lá, ó Aquela última lá Eu morei naquela casinha que é A cozinha, banheira e quarto E a Nayara morou nessa Que era uma cozinha, banheira e quarto também E lá no meio uma lavanderia No meio entre as duas A gente morou nessa casinha Eu ia na Nayara E não pagávamos aluguel A gente mesmo construiu Com nosso dinheiro, assim Tipo, pagou pedreiro Construiu pra não precisar pagar aluguel No terreno da avó Aí ela vai fazer um muro Pra lá daquele pé de jabuticaba ali Ó, tem um pé de jabuticaba Ela vai fazer um muro ali E um muro aqui Daí ela vai alugar aquelas duas casinhas lá E daí ela quer fazer um muro Pra ficar bem dividido Pra as pessoas não terem contato com a casa dela Sabe? Vai ser assim Ó, eles estão arrumando tudo aqui Vai demorar um pouquinho Mas eles vão arrumar tudo bem arrumadinho E o terreno é muito grande Vai até lá no fundão É muito gostoso Aqui, eu amava morar aqui Eu amava a minha casinha Mas o que é esse pé, ó É aqui que eu morava Casa da Nay E a minha casinha Que era aqui Deixa eu mostrar essa plantinha pra vocês Eu achei ela muito, muito, muito linda Que planta mais linda, gente Eu sou apaixonada O que vocês acharam dessa plantinha? Eu achei muito linda Eu nunca tinha visto uma plantinha tão lindinha Olha que sonho Ó, a gente tá indo embora Oito horas tá ali na cadeirinha Tamo aqui na garagem O vídeo já tá saindo Tamo indo embora da casa da minha sogra Hoje é segunda-feira Seis horas da tarde Tamo indo embora de Siqueira É isso aí, feras Ó a Siqueira Campos Tem alguma de vocês que moram aqui? Deixa aí no comentário Moram em Siqueira Uhul Eu já morei aqui por um ano Um ano, não é bem? Um ano Um ano a gente já morou aqui em Siqueira E eles, feras, ó É sede bem grande É que não dá pra ver ela inteira Mas ela é bem grandona Assim, não é uma sede tão pequena É quase o tamanho de Baiti Um pouquinho menor só que Baiti Ó o meu pimpo ali atrás Ai, tá azul Isso aí, feras Agora vamos desfrentar Tchau, tchau Tchau, tchau Feras, cheguei em casa E vou fazer um hambúrguer caseiro com vocês Um lanche E vamos lá pro passo a passo Bom, os temperos que eu vou usar É sal, hortelã, cebolinha, pimenta do reino E a nossa carne moída já tá aqui E é isso que eu vou usar pra temperar a carne moída O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o hortelã e a cebolinha aqui dentro da carne, ó E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Vou colocar aqui na minha mão Eita, eu coloquei muito Só um pouquinho assim, tá? Esse resto eu vou tentar devolver aqui Agora eu vou colocar um pouquinho de sal a gosto também, ó Um pouquinho mais Não pode ficar salgado E eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva também Esqueci disso, né? Mas eu vou colocar um pouquinho Assim Agora eu vou mexer bem isso daqui Bem mesmo Com as mãos mesmo, tá? Não tem problema Lembrando que é bom lavar as mãos antes Agora eu tô colocando um pouco de trigo E eu vou massar bem isso daqui, ó Essa carne misturar bem com o trigo Pega uma quantidade Faz tipo uma bolinha e dá uma achatada depois Não vai ficar um hambúrguer totalmente perfeito Ah, lembrando que no tempero, feras Vocês fazem do gosto de vocês, tá? Se vocês quiserem temperar com cebola, alho Tempera do jeitinho que vocês quiserem Os temperos que eu usei foi só esses daí mesmo Vou colocando aqui na forminha Cortado Agora eu vou ligar o fogo Agora eu vou colocar o azeite Pra gente fritar nosso hambúrguer Deu tudo isso aqui de hambúrguer Não ficou muito bonito Mas o sabor é o que importa Vamos lá Eu vou esperar uma esquentadinha E daí eu já coloco Deixa eu pôr um grandão Ó, o rico tá aqui ficando os bakes O trigo tá aqui O trigo tá aqui Agora a gente tá preparando os pãozinhos Tô colocando a maionese aqui Olha que delícia Delícia Colocar a maionese E a gente deixou o ketchup E a mostarda ali no canto E a maionese já tá passada Nos pão E eu tô terminando de fritar aqui Agora a gente vai picar o tomate Que eu não tinha em casa Mas a mãe tinha lá dois Ela falou Pega pra você Aí, né Eu aproveitei Porque um lanche sem Um tomate ou alface Não é lanche Bom, eu gosto Pão menos, né Aí se vocês não gostarem Vocês vão ter Do jeito que vocês gostarem Ó, pera O rico tá terminando de fritar aqui Eu tenho alguns fritos E sobrou alguns hambúrguer Três, na verdade Então eu vou passar no papel filme Pra guardar Pra quando a gente quiser fritar Ficar prontinho Passado no papel filme, ó Agora é só guardar Pra não ter Pra não ficar cheiro na geladeira Então é bom sempre passar no papel filme Ó O hambúrguer não ficou muito bonito Mas a gente já tá montando aqui Tô colocando os hambúrguer Tô montando Eu vou comer só um pão E no meu pão Vou colocar dois hambúrguer O Rick vai comer três pão Ele é muito com três pão A gente foi no rodízio de pizza na baiuca Ele comeu 25 pedaços de pizza 25 pedaços Ele vale a pena ir no rodízio Leve Depois, ó Eu vou colocar Milho Tomate E queijo E ó, tem um beco também Tô pegando com a mão mesmo, tá Eu quero ver caber tudo aqui Olha o tamanho desse Esse aqui é com dois hambúrguer Esse também Esse é o meu Com dois hambúrguer Olha, sobrou alguns pedaços de bico Vou dividindo Não pode ir colocando aí Tem problema Agora eu vou colocar o tomate E o milho Um tomate só ou mais? Você quer? Só um só Oh, neguinho Dois tomates Dois tomates E agora o milho Onde a gente põe? Tô colocando aqui nos cantinhos Tá um milho Tá um milhinho Pronto? A Weitor tá ali Terminou de comer Eu dei hambúrguer pra ele Bem gostosinho com pão Ele amou O hambúrguer Ficou a bagunça agora Que eu vou arrumar O Rick tá ali se arrumando Pra ir trabalhar Que daqui a pouco ele vai sair E eu vou lavar a louça Limpar aqui E a minha porta continua ali, ó Estragada Porque o Rick não achou a chave Que dá certo ali Mas ele vai procurar amanhã Na tua e lá do meu pai Pra arrumar Porque ele não achou a chave Mas assim que ele achar ali Arruma pra gente Vê daí, esferas Vê que tá indo, ó Te amo, vai com Deus Um beijo pequenininho Feras, eu vou colocar nesse vídeo O café da família Que teve domingo Na casa da minha irmã Não esse domingo Um domingo retrasado E a nossa tarde Então eu vou colocar Pra guardar de lembrança, tá bom? Então fique com o nosso café Delicioso da família Eu pensei que você tava com a camisa do Grêmio, Emily É que a minha paga não vai ficar com a gente Carteada aqui E tira dela, fica no lado Nossa, quente? A mandioquinha da mãe O que é que tem a minha paga? A mãe Mãe, eu quero um pedaço desse negócio, um fós aí. Dessa hora, aquele negócio, um fós aí. E o medo de lavar a louça depois disso? Olha a nossa tarde, que gostosa. A mamãe vai pegar você. Gostei! Eu deixei, me filmou. Rafa, Rafa! Eu acho que a Rafa ganha. Eu acho que a Rafa ganha. Eu só acho que a Rafa vai ganhar. Tem que voltar, hein? Não, volta não. Um, dois, três e já! Tô rica! Volta, volta! Vai, um, dois, três e já! Cadê o avião? Ah, o avião! Cadê o avião, Heitor? Que lindo, meu Deus do céu! É muito lindo! O avião, bebê! A lua, cadê a lua? Cadê a lua? Achou a lua! Cadê a lua? Ele olha. Ele não olha. Esse, ai, onde tá a lua? A lua, bebê! Cadê a lua? Lá, ó. Mostra com o dedinho lá, ó. Mostra. Eu acho que a Rafa, ela ganha agora. Aquela vez ela perdeu, mas agora ela ganha. E voltar, Rita? E voltar. Esqueça os motores. Dois! Heitor, vem aqui, Heitor. Pode atrapalhar eles. Três! Dois! Espera, espera. Um e já! Ah! Ih! Volta! Cuidado, Heitor! Ai, deu! Não, 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 não. Eu ganhei! A bicicleta da Rafa é muito ruim. Muito ruim! Por isso que ela tá perdendo. Tá, Rafa, vai na minha. Rafa, vai na minha que eu tô ganhando. Ah, vai nada. Então vamos de novo. Vamos de novo. Bom, feras, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Curte o vídeo aí que vai me ajudar bastante. E é isso, feras. Rumo aos 100 mil. Tô muito feliz. Deus abençoe cada um de vocês que fazem parte da nossa família. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti